A receita de hoje é para clarear as manchas da pele, descamar células mortas e estimular o colágeno, dando lugar a uma pele bonita e bem tratada, independente da idade e do grau de envelhecimento que sua pele possua nesse momento. Isso é possível porque essa receita contém substâncias que ajudam de uma forma potente a rejuvenescer, clarear as manchas e eliminar aquelas rugas que te incomodam tanto. Acompanhe comigo, amigos, a forma de preparo, aplicação e tempo de uso para que você tenha um resultado espetacular. Não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Deixe também seu comentário para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E agora, amigos, é só vir comigo para o passo a passo. Anote a receita. Vamos usar a pomada Ipomade. Essa pomada contém o palmitato de retinol, que é a vitamina A, com o lecalciferol, que é a vitamina D e o óxido de zinco. Essas substâncias, quando aplicadas na pele, promovem eliminação das células mortas e cicatrizante, regenera tecidos, clareia manchas do rosto e estimula o colágeno, ameniza rugas e ainda combate infecções da pele. É necessário uma colher de café da pomada Ipomade. Vamos usar a aspirina. A aspirina ajuda na desquenação das células mortas, regeneração dos tecidos, firmeza, clareamento e combate rugas. A aspirina deixa a pele com aparência viciosa e com brilho de pele jovem e bem tratada. Vamos usar dois comprimidos de aspirina triturados. Misture bem. Na pele já limpa e seca, é só espalhar um pouco desse produto. Deixe agir na pele por toda noite. E no dia seguinte, quando você acordar, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto da pele. Repita esse procedimento somente três vezes na semana, para ter a pele jovem, bonita, revitalizada. Espero muito, amigos, que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, já deixa um like no vídeo para ajudar na divulgação. Deixe também seu comentário para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau!